Oi, Valentina! Como é que foi lá na casa do seu pai? Foi bom? Foi bom, só preciso dormir. Nossa, a Valentina, toda vez que ela vai pra casa do pai dela, ela chega estranha assim. Será que está acontecendo alguma coisa lá? Ai, minhas costas. Tá muito suspeito. Preciso saber o que está acontecendo lá. Vou perguntar pra Valentina. Valentina, o que? Ela já dormiu? Isso tá muito estranho, não é possível. Valentina! Que machucado feio! Gravando. Valentina, Valentina acorda! Valentina, o que aconteceu com as suas costas? O que foi isso? Eu caí no chão. Caiu não, Valentina. Você não tá com cara de quem caiu, não. Fala a verdade. Toda vez que eu vou pra casa do meu pai, a mulher dele só fica me batendo. Eu sabia, Valentina, que tinha alguma coisa nessa história. E por que você não contou pra nossa mãe, Valentina? Por que não? Ela vai fazer alguma coisa com a nossa mãe se eu contar. Meu Deus, Valentina, a gente precisa contar pra nossa mãe. Por favor, Jéssica, não conta. Ela é muito má, muito má. Não conta. Ô, mãe! Não, Jéssica, não, Jéssica. Mãe! Meu pai, Jéssica, que gritaria é essa? Oi, Valentina, você já voltou? Mãe, a Valentina chegou da casa do pai dela e... Não, Jéssica, não! Não o quê, meninas? O que está acontecendo? Não é nada, mãe. Vocês estão muito estranhas hoje, hein? Gente, mas tem algo acontecendo com essas meninas. Vocês sabem o que está acontecendo com elas? Elas estão muito estranhas. Se vocês sabem, comente aqui. E... E...